Vamos falar de coisa boa! Vem pra cá, Lê! Vamos falar de M&M Importadora! Tudo bom, você citou o rumo? Tudo certo! Fala, filha! Fala, fala, fala! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a Importadora M&M, a maior loja de variedades para você lá da Rua dos Andradas. E hoje eu aproveitei para trazer aqui, Siqueira, opções de presentes que eu estava vendo muita gente comprando lá para fazer doação. Então esses aqui foram os itens que eu vi a galera levando, então já trouxe aqui para mostrar para vocês. Vamos começar com esse aqui que você já está mostrando, que é a nossa pescaria, que está saindo por apenas R$11,50. Então avarinhas, peixinhos, aqui tem caranguejo, tem siripe, lagosta, até cavalo marinho. É crime, hein? Crime ambiental. Olha, Lula. Água viva. É uma água viva. Olha, gente, coisa linda. Quanto? R$11,50, viu? R$11,50? Isso. R$11,50? R$11,50. Eu achei que era um... Minha gente, vocês não... Tudo de vocês... Não parece. Vamos lá, mostra aqui. Olha, mostra. É um polvo. Cada um diz uma coisa. Ô, biólogo marinho, vem cá. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Temos aqui, ó, os joguinhos de panelas pra vocês também, que já encontram lá na loja. Quanto, quanto? Tu já mudou todo o meu briefing, né? Mas tudo bem, isso aí está saindo R$3,00. R$3,00. Então siga a ordem, vai. R$3,00 aqui, ó, pra vocês. Vocês também já vão encontrar lá na loja. Todo meu briefing. É, é. Muito chato. Mas vamos continuar por aqui mesmo, ó. Vamos, vamos. E aí a gente vai ter essa outra opção que está saindo por apenas R$5,00. Olha, que coisa linda, gente. Também pra você que quer fazer doação lá na loja, vocês já vão encontrar. A gente tem esse aqui, Siqueira, ó. R$3,99. Olha, os cavalinhos, gente, ó. Olha que coisa linda. Coleção dos carrinhos por apenas R$9,75. Olha, gente, que coisa mais mimosa. Descubidu. Sabe o quê? Sabe o que lembrou? Aquele perfume da Avon com mamãe. Olha, olha, né? A gente aproveitava. Dois que secasse logo pra brincar, né? A gente tem, ó, esse é R$9,75. R$9,75. Esse aqui é o bloquinho de montar. Muito bacana também, que vocês já vão encontrar lá na loja. R$18,00, Siqueira. R$18,00. Muito barato. Criançada ama. A gente tem os carrinhos também, ó. Por apenas R$9,50. Olha o carro do toalha podre, né? Olha aí. É verdade, ó. R$9,50. Também o maior sucesso. E as nossas bolhas de sabão por apenas R$3,75. E elas são colecionáveis, ó. Cada uma é um personagem. Olha, gente. Quem sabe que personagem é esse aqui, o azul? Quem é? Capitão América. É o Capitão América? É. E esse aqui? É o Hulk. É o Hulk. É. É. E esse aqui é? É o Patolino. É. É o... É. 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 É o que importa. Olha aí, ó. Todo mundo vira que... Se eu não fizesse isso, não valia. Aqui, ó. Oh! Bom, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele solta a bolha, mas um do lado com o outro. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, meu Deus. Como é que você sabe? Vou comprar um mês pra Laura. Vai. Então já aproveita que além desses itens aqui, você vai encontrar também material escolar, tem utilidade para o celular, lembrando que você que é atacadista, a gente tem condição especial, a gente aceita seu pagamento aí no Pix, no crédito, a gente parcela, então já corre lá com a gente, porque você que revende lá tem uma condição muito bacana para você. A gente está lá no centro, na Rua dos Andradas, no número 201, no coração do centro, a gente tem estacionamento lá próximo, então já estou por lá esperando por você. Tá bom? Fala o telefone caso alguém queira ligar, pedindo localizador, dizendo, olha, me passa o número de um Pix já para eu pagar, já para adiantar, enfim, todo mundo precisa de um telefone, né? Todo mundo, a gente tem o 3622-0449, que vocês também... 3622-0449. 0449, 3622-0449, é o telefone da NM Importadora, a Alê está lá de manhã, toda manhã você está lá, né? Eu estou, é, depois que, acho que pela tarde, manhã e tarde eu estou lá. Você está lá. Ela não sai de lá, na realidade é assim. Então, você vai, procura a Lê. Só a Lê, eu vi um brinquedo lá. Não é que balança com um lá, com um do outro, e solta umas bolinhas. Isso é um programa de respeito Eu queria que vocês Contenham-se por favor Contenham-se Não, MM Portadora Obrigado, Aline Obrigado, tá bom Ao vivo